Escuta que eu não posso, tá? Eu não posso, eu tenho um noivo. Ah, para com isso, larga desse cara, esse cara não é homem pra você não, eu sou. Eu sou muito melhor que ele, é ou é? Eu namoro com o Camilo desde a adolescência, tá bem? Sempre foi homem pra mim, agora não é homem pra mim, tá louco? Escuta aqui, eu não vou me separar. Vai sim, você ficou comigo. Cadê? Cadê teu noivo aqui? Cadê? Hã? Eu não sei. Eu não sei, por favor.